Superior Tribunal de Justiça publica a primeira edição da revista de estudos jurídicos. O lançamento foi feito pelo canal do STJ no YouTube. O evento por videoconferência contou com a participação de ministros do STJ, de outros tribunais, do vice-presidente da República, general Hamilton Mourão e diversos especialistas. Nessa primeira edição, foram selecionados 22 artigos científicos inéditos em todas as áreas do direito, também de autores estrangeiros. A revista conta ainda com um artigo inaugural da ministra aposentada do Supremo Tribunal Federal, Ellen Grissey. São, ao todo, 592 páginas. O periódico, que será publicado a cada semestre, preferencialmente em meio eletrônico, é voltado para estudiosos do direito, como magistrados, professores e estudantes. A ideia é estimular a produção acadêmica e fornecer elementos para reflexões sobre a legislação brasileira. O diretor da revista, ministro Mauro Campibel Marques, acredita que a comunidade científica e acadêmica encontrará na nova publicação um importante arquivo de debate sobre temas relevantes e atuais do campo jurídico. Dentre os artigos que compõem a obra, entendo serem todos temas de suma importância para os tempos atuais. Uns porque tocam em inovações legislativas, sobre as quais este tribunal ainda não teve oportunidade de se debruçar. Outros, por abordarem temas sensíveis pelos quais passam nossa sociedade, e, sobretudo, os quais a ciência jurídica é capaz de apresentar um caminho viável. O presidente do STJ, ministro João Otávio de Noronha, elogiou o trabalho do ministro Mauro Campibel, que deixará a revista com a troca da gestão do tribunal. Vossa excelência, com este projeto, coloca o Superior Tribunal de Justiça numa posição de vanguarda em publicações dentro de todos os tribunais, dentro de todas as instituições do Brasil. O ministro Benedito Gonçalves, que comandará a revista no próximo bienio, citou a frase do filósofo Aristóteles para elogiar o trabalho da equipe atual. O prazer no trabalho aperfeiçoou a obra. Eu vejo, é um prazer, competência, dedicação enorme dessa equipe, nesse marco que fez com que um conhecimento científico jurídico seja o intercâmbio entre todos os operadores do direito, com o mundo acadêmico e com nós, ministros. 300 exemplares físicos da revista serão distribuídos para bibliotecas nacionais e internacionais. E toda a publicação já está disponível no site rejury.stj.jus.br. Esta publicação será, de fato, um marco na formação de novos debates, com o intuito sempre de agradecer o ensinamento jurídico por meio de troca de conhecimento entre todos os operadores do direito.